Milhões de clientes, quase 100 anos de história e a solidez do maior banco da América Latina. Imagina ter tudo isso trabalhando pela sua carteira de investimentos. Investindo com o Itaú, você conta com suporte e segurança e outros diferenciais que eu conto pra você em quatro pontos. O primeiro é taxa zero de corretagem. O Itaú não cobra em negociações de ações, BDRs, ETFs e opções realizadas via Home Broker da Itaú Corretora ou pelo aplicativo Ion. Essa medida, em vigor desde outubro de 2022, foi pioneira entre os grandes bancos e plataformas de investimento. Sempre respeitando o seu perfil investidor, você consegue acessar muito mais produtos e diversificar a sua carteira. Também temos carteiras recomendadas e relatórios feitos pelo nosso time de analistas. A gente tem uma equipe super qualificada que se destaca no mercado por oferecer relatórios completos e atualizados com muita agilidade sobre o mundo dos investimentos. Com um olhar dedicado para diferentes setores e empresas, os relatórios vão muito além da notícia nu e crua, trazendo análises aprofundadas que certamente vão te ajudar na hora de decidir quais os investimentos mais adequados pra você. Nossos analistas também acompanham de perto os movimentos do mercado pra fazer recomendações com a melhor relação risco-retorno possível. São as nossas carteiras recomendadas. O Itaú tem várias. Carteira de BDRs, de ETFs, de Tesouro Direto, de Fundos Imobiliários. E o nosso grande destaque é a carteira Top 5, eleita a melhor carteira recomendada de ações em 2022, que acumula valorização de mais de 600% desde sua criação em janeiro de 2016 contra 160% do Ibovespa no mesmo período. E o melhor de tudo é que você pode acessar nossas carteiras gratuitamente. Terceiro ponto, quer investir com praticidade na palma da mão? Então eu te apresento o Ion, nosso app de investimentos. Ele é cheio de funcionalidades pra proporcionar uma experiência completa. Vem que eu te conto algumas delas. Com o agregador de investimentos, você conecta suas contas de outros bancos e corretoras pra acompanhar e controlar seus investimentos num só lugar. Já o otimizador de carteira é um recurso que, por meio de um algoritmo, te dá sugestões de quais produtos aplicar e quais resgatar. Sempre considerando a melhor rentabilidade pra sua carteira. A ferramenta ainda simula quanto a nova distribuição renderia. Demais, né? E além de tudo isso, no Ion você encontra um feed de notícias que te mantém em dia com tudo que tá rolando no mercado. Pra baixar o app gratuitamente, é só apontar a câmera do seu celular para o QR Code aqui na tela ou clicar no link que está na descrição do vídeo. E tem mais! Você já pensou em investir no exterior? Se esse era um sonho distante, agora ficou mais fácil. O Itaú e a corretora americana de investimentos Avenue se uniram e abriram as portas do mundo pra investidores brasileiros. Pra dar play na sua jornada internacional é bem fácil. Basta abrir uma conta na Avenue pelo próprio app do Itaú. Ou pelo Ion, de forma rápida e, claro, totalmente gratuita. Investir com a gente tem inúmeras vantagens e diferenciais. Mas a melhor parte você só vai descobrir quando começar essa jornada. E aí, vamos juntos?